Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Eu tenho certeza que você é a melhor nadadora, nem adianta tentar que eu que ganho. Ô Yumi, você nunca fez nadação com a mamãe. A mamãe já ensinou a minha Lilo a nadar. E você, quem ensinou? É mesmo, Yumi? Quem te ensinou a nadar? Ué, gente, eu aprendi a nadar lá na loja. A Yumi, lá na loja você já ficava lá na caixa palhada, palhada, joiando pra ontem. Mas, gente, eu vejo que minhas quianchas já estão aqui. Ei, quiancha, você já é minha quiancha? Quê? Só é minha quiancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver toda a bagunça que a gente faz. E hoje vai ser um campeonato de nadarção. É isso mesmo, amiguinhos. Hoje nós temos aqui um campeonato de natação. E eu tenho três babies fofas. A minha baby Yumi, a minha baby Lilo e a minha baby Amandinha. Quem será que vai ganhar? Pra quem vocês de casa estão torcendo? Escrevam aqui nos comentários. Vamos começar com a minha Yumi. Vem, Yumi, devagarzinho. Aí eu vou, mamãe. Ai, será que eu não me fogo, mamãe? Não, mas eu tô te segurando. Ai, ai, deixa eu molhar o cabelo, mamãe. Deixa, Yumi. Ai, que gostoso, né, mamãe? É sim, mas agora vamos começar a nadar pra ver quem vai ganhar. A Yumi tá bem aqui, a mamãe tá segurando ela. Ela tem que nadar até o final da piscina, bem ali onde tá a escadinha. Tá bom, Yumi? Tá bom, mamãe. Então vamos lá, hein? Vamos nadar bem rapidinho. Mas você me ajuda, mamãe? Ajuda, Yumi. A piscina é muito funda. A mamãe vai segurar você. Então vamos lá. Quem acha que você vai ver que me é do mais bonito, hein? Ih, Yumi. Bate os bracinhos, viu? A mamãe tá te segurando pela perna. Ai, ai, ai. As outras competidoras estão só ali olhando. Ai, cheguei, mamãe, eu cheguei. A minha Yumi chegou. Ela chegou bem rapidinho, né, crianças? Vocês que vão dizer quem ganhou. Fica aí quietinha esperando suas irmãs, Yumi. Tá bom, mamãe. Eu emperlo. Agora vai vir a minha nadadora, Lilo. Vem com a mamãe. Pula, Lilo. Então pula, mãe. Eeeh. Não valeu. A Lilo levou a mandinha junto. Foi mesmo. Ela queria me empurrar, mamãe. Não, foi sem querer, né, Lilo? Foi sim, mamãe. Então vem. Agora, um, dois, três e... Ah, ah. Mamãe vai te ajudar. Estica a perninha, Lilo. Tá bom, mamãe. Ai, olha que rega boa. Ai, que rega gostosa. Estica a perninha, Lilo. Tá bom, mamãe. Estou esticando. Olha, vamos lá para o final da piscina. A mamãe vai te levar. Vem. Tá bom, mamãe. E daqui que eu vou nadando até Yumi, né? Isso. Vem bem pra cá, ó. Já posso começar, mamãe? Pode sim, Lilo. Vai lá. Um, dois, três e... É todo de pelada. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que é isso? O que é isso? Ai, 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 ai. Tem uma barreira. Ai, uma barreira que me impediu. Ai, o que é isso? O que é isso? O macarrão. Já é macarrão. Vai nadar até Yumi. Eu estou cegando, Yumi. Estou cegando. Yumi, cadê a voz? Ah, está aí, Yumi. Dei muito rápido. Eu acho que até agora eu estou ganhando. Calma, falta a nossa competidora. Amandinha, como é que você está se sentindo, Amandinha, sendo competidora de natação? Eu estou me sentindo com o estômago vaginho. Amandinha, não. Vamos lá, hein? Um, dois, três e a sua vez, hein? Ai, mamãe, que bom. Vem, Amandinha. Vamos lá para o fundo da piscina, lá para o final. Tá bom, mamãe. Aí de lá vem faz de nada chão, né? Isso. Daqui, ó. Vai lá. Ai, tem um macarrão aqui, mamãe. Ai, calma, Amandinha. Ai, então vamos lá. É um, é dois, é um, dois, três e um chão. Ah, panada chão. Hum, a competidora, Amandinha, foi lá no fundo. Meu Deus, eu não acredito. Viu aí como é o nado bonito? Vocês querem mais um migulho, mais um migulho, mais um migulho? Mais um migulho, olhava eu. Meu Deus. Meu Deus, a Amandinha vai muito fundo mesmo. Mais um migulho. Poxa, vocês querem mais um pulinho? Outro, 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 outro. Vamos lá. É um, é dois, é um, dois, três e... Ai, como é bom fazer nadar chão. A mamãe me ensinou de leitinho como faz nadar chão. Agora eu faço nadar chão para lá, eu faço nadar chão para cá. Ih, eu esqueci. Eu tenho que nadar para chegar na minha germã, né? Então, peraí. Oi, meninas. Eu acho que eu ganhei esse campeonato de nadar chão, hein? Ei, poxa aí, que anjo. Quem você acha, assim, por acaso, que nadou mais bonito? Foi a Iume? Foi a Lilo? Ou claro que fui eu? Claro que fui eu, é? Ai, me falaram que fui eu. Obrigada, obrigada, meus fãs. Ai, eu vou até voltar nada mais, porque meus fãs me adoraram.